Ficaram pelo caminho E eram tantos e tão santos E tão longos os seus dedos E eram tantos e tão santos E tão longos os seus dedos Nenhum falava dos medos que sabia pelos cantos Nenhum falava dos medos que sabia pelos cantos Todos morreram beijando Os quadris da madrugada Todos morreram beijando Os quadris da madrugada Chamaram-lhe os suicidas pendurados numa enxada Chamaram-lhe os suicidas pendurados numa enxada Mas os filhos que deixaram Negros de espanto e de fome Andam gravando nos muros a verdade do seu nome Andam gravando nos muros a verdade do seu nome Amém 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 E aí